Para o que você está fazendo agora para assistir comigo o Jorge Wilson, xerife do Consumidor. Ele vai trazer a história da Maria. Eu quero que você conheça a Maria. Ela precisou tirar a carteira de motorista, ela foi obrigada a tirar. Ela precisou enfrentar os traumas, tirou a carteira de motorista, porque o marido não pode mais dirigir, porque está com problemas de saúde. Então a Maria falou, eu vou tirar a carta, eu vou lá. Ela foi numa autoescola, pagou, deu uma entrada. Só que as aulas não começaram, ela já pagou, os documentos não saíram. Ela esperou, esperou e nada. A autoescola depois nem respondia mais para a dona Maria. A dona Maria, não é boba nem nada, decidiu cancelar o serviço e pediu o dinheiro de volta. Só que a autoescola não devolveu, ignorou a dona Maria. Mas o Jorge Wilson não ignorou ela não. Dona Maria disse que ia chamar o xerife do Consumidor, o pessoal da autoescola falou, pode chamar quem você quiser, pode chamar até o Papa. E ela chamou o Jorge Wilson, o xerife foi até lá. Vamos ver a reportagem. A Maria procurou a autoescola nova, fez a matrícula. Eles falaram para mim, senhora Maria, em três dias a autoescola vai entrar em contato com a senhora para dar início na prova do DETRAN. Passaram-se uma semana, ninguém entrou em contato comigo. Você conhece a Maria de Castro, Vicente? Vou atrás dos meus direitos e eu vou chamar o xerife do Consumidor. Ele falou, você vá. Você está diante de crime contra o consumidor. Não é pelos 300 reais, xerife, é pelo desaforo e a falta de consideração com os alunos. Tá. Hoje o código xerife do Consumidor está no Jardim Tangará, Zona Sul de São Paulo. Estamos aqui para falar com a Maria Castro Rodrigues. A Maria tem um esposo que sofre de dislexia e não consegue dirigir. Ele, sabendo do problema que ele tem, sem poder dirigir, muitas vezes precisa se locomover de um lugar para o outro. Pediu para que a esposa fosse tirar a carteira de habilitação e comprou um carro para a esposa. A esposa procurou a autoescola nova, aqui próximo da estrada do M Boimirim, fez a matrícula, conversou. Ah, eu quero tirar a minha carteira de motorista, a minha carteira de habilitação. O que eu preciso para isso? Aí o representante da autoescola disse para ela, o valor total da carta de motorista é 1.200 reais. Você vai dar 300 reais, fecha o contrato, faz a sua matrícula e em três dias você já vai fazer o exame do DETRAN. E o compromisso da autoescola é que entregaria a habilitação dela num prazo máximo de seis meses. Só que não aconteceu. Eles falaram para mim, senhora Maria, em três dias a autoescola vai entrar em contato com a senhora para dar início na prova do DETRAN. Chegou o terceiro dia? Chegou o terceiro dia. Depois que você assinou o contrato? Sim. Ligaram para você? Não, ninguém entrou em contato comigo, passaram-se uma semana, ninguém entrou em contato comigo, eu me desloquei até a autoescola novamente. Quando eu cheguei lá, eles começaram a jogar para novembro. Falei, não, eu não posso esperar, eu tenho urgência para resolver isso daí. Pelo menos me põe na autoescola para me pelo menos escrever um livro, assinar alguma coisa, para me ter certeza que eu estou iniciando na autoescola. Porque nem o manual da autoescola... Não assinou nada, não teve nenhum. Nem o manual da autoescola vocês não me deram. Ah, a gente não pode fazer isso. Eu falei, então vocês me devolvem o que eu dei de entrada com vocês e eu vou cancelar o contrato com vocês. Não, a senhora não pode fazer isso. A senhora já deu início com a gente, a senhora vai ter que tirar com a gente. Falei, não, não sou obrigada a tirar a habilitação com vocês. O que você quer nesse momento? Eu quero meu dinheiro de volta. Quando ele me falou pela última vez que não ia me devolver, eu falei, vocês fiquem cientes, porque eu vou atrás dos meus direitos e eu vou chamar o xerife do consumidor. E já estamos na estrada do M Boi Mirim, chegando aqui na autoescola nova. Olá, com licença. Por favor, falar com o gerente da autoescola. Jorge Rui, o xerife do consumidor, sua graça é? Vicente. Seu Vicente? Sim. Você conhece a Maria de Castro, Vicente? Oi, Maria. Conhece ela? Sim. Ela é sua aluna desde julho de 2020. Falei para você que eu queria fazer o cancelamento e queria a devolução do meu dinheiro. Eu vou ser bem claro com você. Você está diante de crime contra o consumidor. Empresta a lei para mim. Fazer a afirmação falsa ou enganosa, ou omitir informações relevantes sobre a natureza, característica, qualidade, quantidade, segurança, desempenho, durabilidade, preço, ou garantia de produtos ou serviços, existe pena. Detenção de três meses a um ano, mais a multa. Então você não pode tratar o aluno, quando eu falo você, Vicente, com todo o respeito, eu falo a empresa, a autoescola. Nenhum funcionário da autoescola pode criar uma expectativa no aluno e não cumprir, sabe, aquilo que vocês acordam em contrato. Então nesse momento, a gente quer aqui a devolução dos 300 reais que ela pagou, até porque lá atrás, no mês de julho, o valor da carteira de motorista dela seria 1.200 reais. Você como gerente, você vai dizer o seguinte, estamos aqui, o teu xerife do consumidor está na autoescola, eu só vou sair daqui assim que vocês firmarem um compromisso com ela. Falando com a diretoria aqui, eles entenderam o ruído negativo, eu quero ouvir um pouquinho eles. O diretor e os funcionários da autoescola vão estar devolvendo a entrada que ela deu, que ela não conseguiu fazer nada, né, por causa dos exames, que ela não conseguiu fazer o exame médico dela. A gente vai dar habilitação para ela, o grupo da autoescola vai dar habilitação para ela novamente. Vai doar uma habilitação para ela, é isso? Para ela, o grupo da autoescola Nova Express vai doar a habilitação para ela, sem custo algum. Um presente em resposta de desculpas também por esse transtorno e preservando a imagem do grupo Nova. Você aceita o presente? Aceito. Ficou feliz? Muito feliz, xerife. Surpresa boa. Surpresa maravilhosa. Você já fez a transferência também, né? De 300, ficou para 301,79 centavos, correção pela cadeneta de poupança. Missão está cumprida? Missão está cumprida. Missão está cumprida? Graças a Deus. Se existe um ruído, apure esse ruído e cuide do bem maior que você tem, que é o seu cliente. Assim como fez o grupo Nova Express, fazendo a devolução do valor e dando um presente, que é uma carteira de motorista, ela vai realizar o sonho dela. Missão cumprida. Jorge Wilson, xerife do consumidor, diretamente da estrada do M Boimirim, para você no estúdio. Missão cumprida.